Sábado, 10 de outubro, a África estará ao lado do Papa para a oração do texto com os estudantes universitários de Roma. De fato, no âmbito do síndodo para a África, graças a uma ligação via satélite com nove países, também os estudantes africanos, que não se encontram em Roma, poderão sentir-se presentes. Trata-se de uma iniciativa que os enche de alegria e os leva a dar a graças a Deus, como explica o Capelão dos Estudantes Africanos da Capital. Os estudantes africanos aqui em Roma, junto com a comunidade universitária africana no nosso continente, estão felizes por este evento. Em todas as fases de preparação, em todas as mensagens que eu recebi falando deste evento de grande novidade, o que mexe é a ação de graças a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos deu. Esse será o momento de graça porque tu na África, em particular os jovens, se unirão em oração com o Vigado de Cristo e se deixarão guiar por Maria, trono da sabedoria, que é a protetora da África e nos sustenta na nossa missão de evangelização. Para exprimir a sua alegria e o seu orgulho, os estudantes executarão uma canção antes da oração do terço. Desde meados de setembro, os estudantes africanos que vivem em Roma encontraram-se três vezes por semana para dar vida a um coral e animar a vigília com o Papa. Desde quando foi feito o anúncio desse sínodo e, de modo especial, do terço programado para o dia 10 deste mês, os estudantes africanos trabalharam muito para organizado. Formamos um grupo e chamamos os africanos de todos os lugares. Começamos com 20 pessoas e agora somos mais de 100. Após um primeiro encontro na Praça São Pendo no dia 29 de março último para agradecer o Papa por sua viagem à África, é a segunda vez esse ano que os estudantes africanos de Roma se reúnem. Uma experiência esta que esperam se possa realizar novamente. Obrigado. Obrigado.